Neguinho, neguinho é ju, é sucesso! Morreu do pranto, acho que já derramei, eu já não tenho mais razão para beber, a sua ausência destruiu a minha paz, este vazio que ficou morando em mim, a todo instante me aproxima do fim, somente eu sei a falta que você me faz. Nunca mais serei feliz, porque jamais esquecerei nosso passado, nunca mais eu amarei, porque serei o seu eterno apaixonado. Eu já não tenho mais razão para beber, a sua ausência destruiu a minha paz, este vazio que ficou morando em mim, a todo instante me aproxima do fim, somente eu sei a falta que você me faz. Nunca mais eu amarei, porque serei o seu eterno apaixonado. Nunca mais eu amarei, porque serei o seu eterno apaixonado. Você está tão diferente, já não é a mesma que eu conheci, se eu te procuro você sempre está cansada, vira as costas, não tá nem aí. Eu adormeço com o cheiro da maçã, noite vazia fria sem os seus abraços, quando amanhece você se pinta e sai, vem perfumada sem dizer pra onde vai. O nosso amor já não é mais como era antes, quando eu queria, você queria, não tinha depois. Hoje, vejam só, estou sozinho, a nossa cama cresceu demais, para nós dois. A nossa cama cresceu demais, para nós dois. E nessa controvérsia, não quero ser o perdedor, apesar de sua estupidez, ainda quero seu amor. Pra que tanta indiferença, se amar como eu te amei, quero apenas que você me diga, aonde foi que eu errei. O nosso amor já não é mais como era antes, quando eu queria, você queria, não tinha depois. Hoje, vejam só, estou sozinho. E a nossa cama cresceu demais, para nós dois. A nossa cama cresceu demais, para nós dois. A nossa cama cresceu demais, para nós dois. A nossa cama cresceu demais Para nós dois Neguinho, bicho, sucesso Como eu queria ter você agora Vivo pensando em você, meu bem, a toda hora Te lembrando desse amor que já foi meu E agora onde anda eu não sei Só sei que tivemos momentos lindos de amor Tão de repente tudo acabou Não sou o culpado Você me deixou Tão de repente o nosso amor morreu O nosso sonho não aconteceu Foi tudo ilusão Você me esqueceu Como eu queria ter você agora Vivo pensando em você, meu bem, a toda hora Te lembrando desse amor que já foi meu E agora onde anda eu não sei Só sei que tivemos momentos lindos de amor Tão de repente tudo acabou Não sou o culpado Não sou o culpado Você me deixou Você me deixou Então de repente o nosso amor morreu O nosso sonho não aconteceu Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Você me esqueceu Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Você me esqueceu Música Hoje em diante querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, mora dentro do meu coração Se eu vi tanto pari contra lá, fui buscar um deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu encontrei, num deserto sozinho a vagar Solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Neguinho, viejinha, sucesso E hoje em diante querida, eu não vou mais sofrer de paixão A garota que foi proibida, mora dentro do meu coração Se eu vi tanto pari contra lá, fui buscar um deserto além Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Já estava fazendo seis anos, que eu não falava mais com meu bem Eu encontrei, num deserto sozinho a vagar Solitário a te procurar, mas ninguém tentou me ajudar Meu sofrimento, desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Meu sofrimento, desta vez irá chegar ao fim Eu só sei que de hoje em diante, eu só vou gostar de quem gosta de mim Música 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 Um rosto triste por detrás da maquiagem Aonde ela tenta esconder imensador Vestido longo, transparente e sensual Sobre a luz negra de um salão múdico É fim de noite e a guarda está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boênios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama e pente a pintadeira Veja no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha será ia de um lar Porque do mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar É fim de noite e a guarda está vazia E a cidade já começa a despertar Todos os boênios já se foram embora E aquela dama se prepara pra deitar Senta na cama e pente a pintadeira Veja no espelho o seu rosto abatido Nesse momento com os olhos rasos d'água Vê seu futuro totalmente destruído O sono chega e a envolve de macio Quando ela sonha será ia de um lar Porque do mundo onde ninguém é perfeito Ela também tem o direito de sonhar Amanhã estarei tão distante Venho aqui para me despedir Eu não vou lhe esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Amanhã estarei tão distante Venho aqui para me despedir Eu não vou lhe esquecer um instante Nosso amor ninguém vai destruir Nosso amor ninguém vai destruir Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Pelos rumos incertos da vida Vou pensando nos carinhos seus Mas já é hora da despedida Mas já é hora da despedida Só me resta dizer adeus Ficar junto a ti eu não posso Deixar de te amar não consigo Só lhe peço pra me esperar Voltarei pra te levar comigo Neguinho, viejo, viejo Sucesso Deus, olha seus filhos que caminham sem destino Até parece transição de peregrinos Buscando forças pra poder sobreviver Deus, os grandes homens que tem tudo em suas mãos Feito o seu mundo até o livre escravidão Usam a força com o abuso do poder Meu Deus, esqueceram até os seus mandamentos Ignora todos seus ensinamentos E não se importam com a miséria do seu povo Meu Deus, já perderam por você todo respeito Eu te peço, oh meu Deus, que dê um jeito Mande o seu filho Jesus Cristo vim de novo Jesus, quando vier o senhor venha prevenido Pois o senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, pra dar o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a projezinha que existe nessa terra Jesus, quando vier o senhor venha prevenido Pois o senhor pode também correr perigo Pois o senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus, pra dar o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a projezinha que existe nessa terra Eu sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Nada mais posso fazer Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Neguinho 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 Piexu Sucesso Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Nada mais posso fazer Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Neguinho, 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 neguinho Sucesso Mulher, será que em teu coração Existe lugar pra dois Será se você não tem medo Com o sofrimento depois As vezes fico horas pensando O que será que nós três Espera o outro ir embora Para chegar minha vez Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Eu só queria saber Qual de nós dois você ama Será que se lembra de mim Quando está com ele na cama Ou se quando está comigo É nele que está pensando Afinal, quem é você Que não sabe a quem está amando Você não ama ninguém Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade Você não ama ninguém Essa é a pura verdade Essa é a pura verdade O seu coração é bandido Só sabe fazer falsidade A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Eu saí de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sigo como amante Não lhe quero como amiga Neguinho, neguinho é juro e é sucesso A mulher por quem estou apaixonado Transformou a minha vida em um martírio Declarei o meu amor, minha paixão Mas ela disse que me quer só como amigo Eu saí de uma vez do seu caminho Somente amigos para mim não é o bastante Se eu não posso ter seus beijos, seus abraços Que acabe tudo, nem amigos, nem amantes Não importa se disserem Que eu estou ficando louco Mas de alguém a quem se ama Amizade é muito pouco Eu sou seu apaixonado Mas vou sair da sua vida Se não lhe sigo como amante Não lhe quero como amiga Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria Mas acertei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Ao ver você Se casando com outro no altar Ao ver você Se casando com outro no altar Momento triste Momento triste foi aquele que passei Foi obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez Eu mergulhei na solidão Mais uma vez Eu mergulhei na solidão De noite na cama Meu corpo reclama Impede seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Me convidaram Pra assistir teu casamento Eu não queria Mas acertei Eu não queria Mas acertei e cheguei lá Eu já sabia Que o momento era infeliz Eu já sabia Que o momento era infeliz Ao ver você Se casando com outro no altar Ao ver você Se casando com outro no altar Momento triste Momento triste foi aquele que passei Fui obrigado a lhe dar meus parabéns A sua mão eu apertei com emoção Mais uma vez Eu mergulhei na solidão Mais uma vez Eu mergulhei na solidão De noite na cama Meu corpo reclama Impede seu amor Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Que foi meu abrigo Durante alguns anos Mas tudo acabou Que foi meu abrigo Durante alguns anos Que foi meu abrigo Durante alguns anos Que foi meu abrigo Durante alguns anos Você pode se humir a outro homem E eu também vou arranjar outra mulher Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei Não tem problema nenhum Porém o filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca O nosso filho para mim Os nossos bens poderemos dividir Conforme a lei Não tem problema nenhum Porém o filho não se pode repartir Porém o filho não se pode repartir Para ficar com a metade de cada um Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca O nosso filho para mim Vou lhe fazer uma proposta Se achar que lhe convém Você fica com a casa E com meu carro também Eu lhe dou tudo o que tenho Se você quiser assim Se você me der em troca O nosso filho para mim Neguinho e Exu Sucesso Neguinho e Exu Sucesso Naquela nuvem de chuva Que vai passando Molhando o meu rosto, amor Estou andando sozinho Por esse caminho Em busca de amor O amor que eu sinto por mim É tão forte, meu bem Que já me fez chorar No dia à noite eu fui ao cinema Te encontrei chorando Em pleno no ar Ainda te amo tanto Mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel Teu beijinho tem gosto de mel Mas o seu coração não é muito fiel No dia à noite O amor que eu sinto por mim É tão forte, meu bem Ainda te amo tanto Ainda te amo tanto Mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel Teu beijinho tem gosto de mel Mas o seu coração não é muito fiel Teu beijinho tem gosto de mel Você sabe bem que eu te amo Que o meu coração é só de você, meu bem Por que me deixe Por que me deixe Por que me deixares assim Não falas pra mim Por que me deixares assim Não falas pra mim Que tem outro alguém Ainda te amo tanto Mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel Mas o seu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto Mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel Mas o seu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto Mas dessa vez não vou te perdoar Teu beijinho tem gosto de mel Mas o seu coração não é muito fiel Teu beijinho tem gosto de mel Mas o seu coração não é muito fiel Teu beijinho tem gosto de mel Mas o seu coração não é muito fiel Teu beijinho tem gosto de mel Teu beijinho tem gosto de mel Eu acredito na nossa seleção Eu quero a taça de volta no Brasil A seleção brasileira é campeã E grande pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde e amarelo faz parte da seleção Boa Camarinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa Camarinho, boa Mostra que teu peito é barulho Boa Camarinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa Camarinho, boa Mostra que teu peito é barulho A esperança é a última que morre Eu acredito na nossa seleção Eu quero a taça de volta no Brasil A seleção brasileira é campeã E grande pela própria natureza O preto representa uma nação O vermelho traz um símbolo de guerra Verde e amarelo faz parte da seleção Boa Camarinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa Camarinho, boa Mostra que teu peito é barulho Mostra que teu peito é barulho Mostra que teu peito é barulho